Muito bem galera, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso progresso do World of Warcraft A gente ainda tá no rincão do exílio, eita Ah, o malandro aqui tá jogando as armadilhas Sejam todos muito bem-vindos, pra quem não me conhece, eu sou o Paulo Coi A gente tá fazendo essa série aqui de preparação de um personagem pra jogar o Shadowlands Estou tendo alguns problemas de compatibilidade do WoW com... Acho que talvez os programas que eu utilizo pra fazer as gravações aqui das nossas lives Espero que isso não atrapalhe muito, mas espero que vocês estejam curtindo essa série Então não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações E me seguir na Twitch, twitch.tv.paulocoy, que é onde eu estou gravando os vídeos ao vivo E vamos prosseguir aqui com a história do nosso caçador, o nosso bode brodinho e a senhora da guerra Juntos, nós acabaremos com esses rituais O fornecedor, Jin Hak, conseguiu recuperar os suprimentos do naufrágio Quero que você veja com ele Veja se ele tem algo de útil Para partirmos Para interromper esses rituais Beleza, qual é o lance Pra quem não pegou a história do começo Nós estamos numa ilha E viemos resgatar pessoas da horda que estão sendo utilizadas para a realização de um ritual Que vai trazer do mundo dos mortos um dragão Simples assim Beleza, a gente vai vender aqui os itens Pra esse consagrado E vamos comprar um tabardo Que vejo por aí Vamos aqui, papo, que nós somos da horda, meu irmão E aqui a gente utiliza A gente veste a camisa do time Espero que tenha tudo o que você precisa Trogue, achou essa bolsa por aqui Beleza, eu vou ganhar uma bolsa E agora o jogo disponibilizou duas sidequests aqui no minimapa E um aqui Boas-vindas à festa A senhora da guerra sinistra Acha nos mandou para ir ao oeste Para achar o lugar para o próximo ritual Sua ajuda será bem-vinda Eu já morri uma vez Se puder evitar passar por isso de novo Eu prefiro Boas-vindas à festa Então vamos lá Opa Túmulo de Rhum O Rhum Rhum Não sei como é que fala isso Será possível? Será que essa ilha vai me matar outra vez? Caraca, ela já morreu duas vezes nessa ilha? Ou será que é outra vez? É outra vez se ela vai morrer Um poço enorme atochado de energia necrótica e aranhas Eu odiava aranhas Agora que sou renegada Não dou muita bola para elas Só que você Ainda mata Vai com calma Tem uma pá de energia necrótica vindo deste poço Meu palpite É que tenha algum ritual sendo realizado lá embaixo Só pode ser um sacrifício Está ouvindo isso? Eu tenho a melhor audição do pedaço Desde que botei esta orelha extra Meu Deus do céu Parece que Mais Parece que tem mais soldados Nossos presos lá Eles devem estar enrolados em teia O onça e eu Vamos ficar por aqui E ajudar qualquer um que consiga sair Você desce lá e resgata quem sobrou Não Você é a única esperança daqueles sobreviventes Isso é impressão Tá bom E dá um jeito de acabar com o ritual E porque Aí Beleza Vamos lá Vamos resgatar as pessoas A gente tem uma flecha para resgatar esse cara aqui Pegou meu nobre Puts Desativou o saque automático Que horas isso Meu Deus do céu Eu hein Vai lá Brodinho Pega a aranha Boa garoto Não tem mais nada Tá batendo pouco não Não tá batendo pouco não Meu irmão O problema são esses pequenininhos São chatos Esse bode Ele é meio mole Ele é um pouco Ele é um pouco preguiçoso Preciso chegar mais perto Falta um Vai lá Brodinho Não tem um alvo Ah, porque a aranhazinha não tá atacando outro Brodinho Ah, mudaram atalho O T antigamente era target Ele selecionava a primeira criatura, se eu não me engano Pra poder fazer de alvo Preciso de um alvo Pronto É, talvez esteja errado Pode ser que Seja Olha a cara do bode Vamos lá Vamos lá Vamos lá em derrotar O Rum Ué, aqui é o túmulo do Rum E o Rum tá vivo Como assim produção? Eita Lá está o Rum Vou exilado Vai Brodinho Mostra pra que veio Boa Vamos lá Chegou a lenda da fogueira Se eu morrer Você morre Eu nos levarei Para um lugar seguro Suba aí Vamos Vamos que o bicho tá pegando aqui Eita Tá pegando fogo o bicho É um meme, né Rapaz A magia sombria Deixou este lugar Em ruínas Reparei Tá intenso A parada Cara, que esses pulos No os são maravilhosos Você sobreviveu Tu mandou bem Resgatou os sobreviventes E matou as aranhas O lar das aranhas Foi destruído Elas não mereciam isso Bom, colocando Dessa forma Ok Você não gosta De aranha Ou alçar Se tu visse As aranhas Que os trolls Estão combater Tu não ia ser muito fã Não Beleza Vamos pegar aqui O Esses ogros Se prostrarão Perante a horda Criando a filha da terra Será fundamental Para a nossa causa A conexão dela Com a natureza Vai nos ajudar A entender O que os ogros Fizeram com a ilha Bom trabalho, recruta Level up Os perigos Mais um Opa E aí A gente já substituiu Um pedaço aqui Da armadura Que é a abraçadeira E ganhamos E ganhamos uma skill nova Marca Marca do caçador Hum, isso aqui eu gosto Aplica a marca do caçador No alvo Fazendo com que ele Sempre seja visto E rastreado pelo caçador Cara, antigamente Isso aqui, meu amigo Fazia um estrago Ah, a gente ganhava Bônus de dano A horda sairá Vitoriosa Opa Obrigado por salvar A minha vida Paulo Coi Prometo que nunca mais Demonstrarei Tamanha fraqueza Os ogros planejam Sacrificar o resto Da expedição Para servir de combustível Para o ritual Que vai fazer O dragão Surgir Parece que um Dos sobreviventes Foi levado para a colina A norte daqui Pô Foi para lá Para investigar Vamos ver o que ele descobriu Junte-se a Bo Perto do poleiro da arpia Ih, rapaz, ela vem Cara, arpia tem tudo Quanto é jogo, né, cara? Eu lembro que eu tava jogando O The Witcher E recentemente No The Witcher A gente enfrentou as arpias Mas é uma criatura De fantasia Muito bacana mesmo Cara, tinha um jogo Ah, não vou lembrar agora Tinha um jogo Que quando chegava No momento das arpias Era um problema Eu não vou lembrar Qual era, velho E tem essa sidequestzinha Aqui do lado, hein Cria da luz Como posso ser útil Ah, você não está em colúio Com os ogros Por favor, me ajude A magia sombria Me prendeu aqui Contra a minha vontade Eu só peço Que me liberte Tome parte da minha luz Use-a para dissipar Energia necrótica Que me prende Ok Ok Como é que faz Opa Ah, tem que tirar essa Essa palantirra Daqui de cima Vamos lá Olha aí Ele vai me passar Parte do poder dele Poderoso Olha aí Eu lhe agradeço Paulo Koi Tenho que deixar este mundo Mas lhe desejo sorte Leve minha bênção Que ela te ajude Contra esses monstros Beleza Ah, agora eu estou ligeirinho 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 Aí, ó Agora eu vou fazer Tudo mais rápido Não Vamos lá São missões O expurgo das arpias O expurgo dos totens As arpias parecem Estarem em colúio Com os ogros Um monte delas Está agrupando Para atacar O nosso acampamento Precisamos desfalcar As fileiras delas Para impedir Que deem cabo de nós Talvez Elas aprendam Que é melhor Deixar a ordem em paz O expurgo dos totens As arpias Espalharam totens Vis pela área Para ganhar Mais poder Temos que destruir Os totens Para debilitar Nossos inimigos Toma essas tochas E queime todos Os que encontrar Enfraqueça nosso inimigo Antes do fim da luta Antes do início De uma luta É melhor o que fazer Tá Entendi Ou não As arpias As arpias Prenderam As arpias Pretendem sacrificar O mago Da expedição Um renegado Chamado Herberto Tristarroubo Nossos inimigos Querem usar Essa vil necromancia Até mesmo Nos mortos vivos A ética de Herberto É questionável Mas ele sempre fez Tudo para servir A horda Precisamos da magia Dele para deter Os ogros Vamos Vamos E vamos digerir Vamos tacar fogo Aqui Nos coiso Show Agora sim E as arpias Opa Vai Brodinho Caraca Meu irmão O cara Tá um Esculacho Brother Pô O O Brodinho Matou os Lobos Sozinho Beleza Cadê os Totens Cadê os Mais Totens Cara Não vi Um arpia Ainda Acho que Aquele Cara Tá Passando Esculacho Nas arpias Eu tô Vendo Os corpos Opa O organ Caçador Caraca O Brodinho Tá dando cabo Mesmo Nos worgen Cara Tô gostando De ver Oi Mais um Mais um Mais um Não 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 Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Comigo Peraí galera Só um Voltei 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 Foi rapidinho Foi rapidinho Foi só tirar umas dúvidas Cara Tem um baú ali Eu ia deixar Passar Cara Tô achando estranho Que não tá tendo A pia nenhuma Opa Armadura nova Eu vi Eu vi Que tem armadura nova Olha Não mudou muito não Era a mesma coisa Cara Armadura que eu já tava Utilizando Que doideira Apareceu outro Totem ali Ah Finalmente Um arpia Está fora De alcance Ih De mal É mais ou menos Mal né Cara Cara Cadê as arpias Velho O Do Stolten A gente já resolveu Cara Não tem arpia Será que bugou o jogo? Não é possível Porra Dei duas flechadas No bichinho Nem saltei Esquilo Nem nada Gente Que estranho Cara Ah Duas arpias ali Finalmente Só preciso de uma Agora né Pô Agora deu respawn Em tudo Deixa pra lá Agora vamos resgatar O Herberto Ó Ficou estranho Essa skill Essa quest Opa Tô te vendo Hein Herberto Amigo Quer participar De uns experimentos? Não sei Deixa eu ver Mas que ironia As arpias estavam Bem Conversando Sobre Como me usar De uma isca Para capturar Mais integrantes Da horda E aí você veio Na maior tranquilidade Ah Elas vão atacar você A qualquer momento Eu enfrentaria As arpias Se surgirem Você pode Deslibertar Da magia É uma pena Ter que quebrar Um feitiço Tão fascinante Afastem as arpias De mim Mole Quero mais Quero mais Meu HP Tá baixo Quero mais Mas naquelas Vamos com calma Eita Ué Fiquei sem entender Por que meu boneco Não atacou Ave Maria Tá O outro Tá muito estranho Ah Chuê chegou E aí Chuê Nossa Nossa Mas Pô Minha HP Tá na metade Deixa eu tomar Poção aqui Ó o bode Ó o bode Isso Ai Preciso de um alto Estou livre Vamos sair de fininho Pode ser Ah pode ser Porque Essa quest Ficou muito estranha Agora Tá aparecendo Arpia A dar com o pau Né Quando eu não precisava Mais Vamos lá Obrigado por me salvar As arpias Devem estar muito desesperadas Por sacrifício Para usar alguém Que já está morto Se for para alguém Drenar a minha essência vital Para usar em algum ritual Proibido Deixe que eu mesmo dreno Se cuide Mas na existência Pense As arpias As arpias parece estar recuando Para o poleiro Isso deve nos dar Algum tempo Para cuidar Dos ogros As arpias Estão enfraquecendo Com a destruição Dos tótens Vamos torcer Para que elas entendam Que com a horda Ninguém mexe Mantenha o equilíbrio Opa Item novo Cintura É um cinto Eu farei O que for preciso Vamos lá Talvez minha mãe Tivesse razão Tivesse razão Talvez minha mãe Tivesse razão Enfrentamos As arpias Juntos E conseguimos A vitória Vamos voltar Ao acampamento Para levar O Herberto Estamos mais perto De acabar Com os ogros E os planos De ressurreição Dracônica deles Sim Então vamos Estou ligeirinho Estou ligeirinho ainda Que bom Que bom que vocês Estão voltando inteiros Vocês são exemplos Da força E da determinação Da horda Vamos torcer Para que o Tristarrobo Seja tão poderoso Quanto é Desequilibrado Vamos ganhar Serolas Novas E nível novo Também Mais um skill Aspecto De tartaruga Deflete todos os ataques E reduz Em 30% O dano recebido Por 8 segundos Toda 7 E agora Mitridão Armadilha De um caçador Eu quero abrigar Meu ajudante aqui Ih, olha aí Saudações Caçador Posso abrigar O seu animal Ou ajudá-lo A recuperar As esferas perdidas Beleza Vou abrigar Ah, olha aí Que legal Eu vou arrastar O nosso amigo Brodinho aqui Vou fazer Algumas alterações Eu vou pegar Um Um javali O javali É mais forte Ele tem mais habilidades Preciso chegar Mais perto Aí, ó O javali Tem essa habilidade Entendeu? Essa habilidade Vai me ajudar Mais nos combates Vai deixar o combate Mais rápido Pronto Agora nós temos Um javali O javali Tem mais habilidades E um javali Sei lá, cara Cheio de espinho Armadilha de um caçador Armadilha de um caçador Se você quer ser Um caçador de verdade Você precisa aprender A arte de preparar armadilhas Para sua sorte Eu sou o mestre nisso A primeira coisa É obter Suprimentos Nos arredores Para fazer uma boa Armadilha congelante O Herberto Pode lhe fornecer Um Granlu Gran Grânulo Gelado O restante Você acha Você acha Se O restante Você acha Se procurar Por aí Você vai Prestar Você vai precisar De armadilha Para lidar Com outros problemas Que acabam Surgir Beleza Marque o dia Traga os suprimentos Logo Quanto mais rápido Você aprender A armar armadilhas Melhor Procurando Magia Proibida Herberto Pode me emprestar Um grânulo gelado Não um grânulo gelado Claro Eu tenho De sobra Desde o Acidente Que acidente Cara Esse aqui é o jogo Ensinando Novas As mecânicas Exclusivas De cada De cada classe Ah eu ganhei Uma calça nova Pera aí Rapaz Olha aí Que calça bonita Rapaz Aí Agora tá ficando Elegante Meu boneco Vamos usar armadilha Importante Cara Nesse jogo Eita Armadilha Armadilha caçador Consigo os suprimentos Necessários O Herberto Deve estar Deve estar Com o grânulo gelado E os outros dois Devem estar por perto Continuar Com esses ajustes Essa armadilha Pode ser muito eficaz Um caçador de verdade Tem que saber Recorrer àquilo Que encontra No meu ambiente Beleza Chorelas Opa Vou colocar aqui Caça à espreita Agora que você tem a armadilha Vamos resolver um problemão Que temos em mãos Uma criatura estranha Que não pode ser Nativa da ilha Está Rondando o acampamento Eu acho que é melhor Fazer Capturar E ver Como ela pode ser útil Bante a armadilha congelante Nas ruínas E atraia Veremos Como Com o que estamos lidando Marque o dia Arme a armadilha congelante Nas ruínas úgricas A fera que vem rondando O acampamento Aparecerá Ok Uh Eu posso jogar a armadilha À distância Antigamente não era assim Olha Lá vem ela Ih Lobo Cara Que lobo bonito Ah Pegou Opa Eu conheço Essa fera Ela estava A bordo Do navio Deve ter Sobrevivido Ao acidente Porra Que lobo bonito Cara Eu queria aquele lobo O sol eterno Nos guia Tenho que admitir Tenho que admitir Que estou Deveras envergonhado De não ter reconhecido A fera de imediato Ela deve ser muito forte Para ter sobrevivido Há tanto tempo Olha Deixa eu ensinar Outro truque Será bom Ter diversos ajudantes Para revezar Se quiser Se quiser Ser um caçador De respeito Se cuide Tomar é uma arte É uma surpresa E tanto Encontrar Essa criatura Ainda viva E com saúde Parece que ela Se afeiçoou a você Se sua intenção É erguer Erguer-se ao patamar Do Segue sol Aprenda a cuidar De A cuidar De várias Mascotes Permita ensinar você Aprenda Ok Vou ter que dispensar Meu boneco Tchau amigo Tudo pronto Para domar animal Pode chamá-lo Olha aí Malandro Agora eu tenho Três animaizinhos É então Eu já sei fazer isso Fala com o metridão Para aprender Sobre estábulos Aqui Já foi Posso fazer isso Com um javali Também Eu posso ter Duas criaturas Equipadas Ao mesmo tempo Isso eu não sabia O sol eterno Nos guia Acho que não tenho Mais nada Para lhe ensinar Paulo Coy Agora você deve Ir a caçada de feras Para dominar Domar E juntar A sua coleção Se precisar guardar Ou buscar algum mascote Fale comigo Ou qualquer outro Mestre de estábulo No mundo Show Caraca velho Que legal É bem diferente Das outras classes Que eu tinha jogado Essa parte O último sobrevivente Está na cidadela Ógrica Crena e Herberto Tem um plano Para nos botar Lá dentro Um pequeno grupo Vai se encontrar Conosco ao norte Você vem junto Se fracassarmos Os ogos Reviverão o dragão Monstruoso Não vamos permitir Que isso aconteça O resto é resto Vamos Agora a gente tem um lobo Um javali E um Bode Opa Tem uma sede Coxa aqui Você vê uma placa Tosca Feita pelos ogros Ela contém um alerta Ursão Ursão mal Ursão protege O tesouro de ogro Matar depois de ritual Pegar tesouro Ficar mais forte Vamos lá Vamos matar o ursão Então Por isso eu queria fazer Sozinho Mas eu acho que Não vai rolar Ah vai rolar sim Porque o ursão Tá morto É Vamos ter que esperar O respawn Tem totem ali Não Tem um elfo sangrente Esperando o respawn Cara Deixa eu colocar Essa skill aqui Da Da armadilha Mais pra frente Porque eu acho que Eu vou usar Mais do que eu Do que eu espero Cabulosa Que nome Caralho Caraca Maluco O bicho apareceu Na minha frente Meu Deus Caraca Caraca Ele é imune Ao congelamento Cara Bom Tinha que tomar Poção Aqui Uhul É Não foi moleza Não Cara Espaldadores de mar Olha aí Espaldadores Espaldadares Espaldadares Que diabo é isso Ah Um brinho Putz Bonito Um brinho Vamos lá Caraca 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 Olha o tanto De ogro Morto Já Não Já não Porque Os ogros Foram mortos Pelo urso Agora Vamos voltar Para a missão Dar um Sprint A cidadela Malhou da igreja Adiante O plano de O plano de Herberto É inusitado Vai Vamos lá Temos que Entrar na cidadela De malho Negro Resgatar o Último Sobrevivente E deter o Necromante Ogro Por trás Disso Tudo Herberto E Crena Vão fazer Um feitiço Para transformar Você em Ogro E você Vai nos Levar Lá Para dentro Como um Prisioneiro Não Temos Força Para um Ataque Em Larga Escala Então Vai ter Que ser Assim Vale com Herberto Quando estiver Pronto Aceitar Vamos lá A gente ganhou Uma skill nova Exalta Samba Exaltação Consegue a você Uma cura Equivalente A 30% Do máximo Magia de cura Não Chega mais Caraca Magia de cura Mano O Hunter Porra Você não Esperava Vamos lá Estou pronto Para me Transformar Estou Estou pronto Para me Transformar Em Um Ogro Vejo Você Por Aí Eita Uma Cobaia Voluntária Que Grande Achado Isso Finja Que é Um Obro E Bote A gente Lá Dentro Ele Ficou Com O arco Nas costas Cara de burro Beleza Vamos lá Estamos chegando Na cidadela Dos ogros JC Paf Mais ou menos Cara Como é que você está Meu querido Fogo de chão O restaurante Andando Vamos ver se descobrimos Alguma coisa Sobre o ritual Opa Vamos lá Eu estou montando O que temos aqui Todos os sacrifícios Que julgávamos Perdidos Pois é Rapaz Conseguiu sacrifícios Então cara Estou tentando montar aqui Um personagem Para poder fazer uma série Para a gente Conhecer a história do jogo Do Shadowland Para frente Entendeu Então eu estou aqui Meio que preparando um Hunter Que é um personagem Mais tranquilo de jogar Para a gente poder focar Mais na história do jogo E eu vou tentar Upar ele até o nível 50 Que é o nível máximo Para a estreia do Shadowlands Então vamos lá Digite a Senar Para o Gorgoth Na verdade eu vou digitar Barra Dance Olha aí Valeu Valeu Ai os caras se afastam Olha aí E esses são os Ah cara Entendi Barra a Senar Leve-os para trás Nós os selaremos Com as pedras guardas Como fizemos com a líder deles Ih caramba Caraca meu irmão O cara mandou O cara colocou Um anel O cara usou um anel Sim sim É que ele era bruxo O bruxo eu tenho Porque assim Porque eu joguei minha vida inteira De mago De Hunter E de Druida O bruxo eu não manjo muito E como eu queria Jogar um jogo mais Simples Mais Fácil é complicado Mas assim É um jogo que eu já sei jogar Eu preferi fazer o Hunter Vai ser mais tranquilo Sim temos que quebrar o feitiço Talvez tenha um jeito De salvarmos O Senhor da Guerra Passo do Trovão O Senhor da Guerra Passo do Trovão Não vai durar muito A essência vital dele Está sendo drenada E logo vai se esgotar Gorgoth Disse que ele está preso Por conta das Pedras Guardas Eu quero que você recupere E traga para mim Essas Pedras Guardas Assim poderemos libertar O Passo do Trovão Encontre-as E use-as para libertar O Senhor da Guerra Muito bem Temos que resgatar os ogros Chuya É pior do que eu pensei Os ogros estavam contando Com a nossa tentativa de resgate Para que eles Parece que eles querem atacar O nosso acampamento Quando estivermos perto De terminar o ritual Não podemos deixar Esmaio os ogros Mostre a eles A verdadeira força da horda Os elementos Tiguin Quer participar De uns experimentos? Você viu a coluna de catapultas A caminho daqui? Sabe-se lá O que esses ogros Planejam Lançar No nosso acampamento Ainda bem Que eu estou Sempre preparado O rolho Me deu uns explosivos Só por garantia Minha ideia Era explodir Um par de desafetos Lá em Orgrimmar Mas acho melhor Que você os use aqui Vai explodir Aquelas catapultas Antes que Elas massacrem O nosso acampamento Beleza Jamais Bom Essa quest aqui Talvez a gente demore Um pouco Porque Como tem muita gente Upando E aí Acaba que não tem Não tem muito monstro Para matar Sacou? Mas vamos ver Se dá certo Pô Esse lobo Está bonito Vamos lá Opa Tem um já ali Vai lá Lobinho O Hunter Esculacho É muito rápido O Hunter A gente vai conseguir Matar dois coelhos Com a caja dada só Vai explodir Tem um cara Esse cara aqui De um Jung Nung Ele é um dos Portadores da pedra Tô falando Parece que é craque Fica aí Arrombado Já saiu Primeira pedra Coletada Agora tá ficando bom O negócio Ó Tomei uma porradinha aqui O sound effects Do game mudou Caralho Mudou muita coisa Do jogo Velho Mas mudou Tem algumas Notificações novas Alguns barulhos Estão diferenciados O jogo Deu uma melhorada Muito grande Agora tem que ir com calma Pra gente não chamar Aqueles javalis Que ali tem muito javali Ah morreu Falta quantos catapultas Ah só falta essa Quantos ogros Dois Eu acho que vão ter Dois ogros aqui Matem A gente tem que matar Esse cara aqui de dentro O grunk Está fora de alcança Segunda pedra Agora faltam Dois ogros E uma última pedra Vai estar aqui em cima Olha o baú Sim É Não sei Cara Não sei se está tão Diferente assim Mas já mudou Muita coisa No WoW De animação Dos personagens Dos bonecos A animação De efeito De magia Mudou muita coisa Já vem mudando Já vem mudando Há algum tempo Foi Ih Faleceram o cara Aqui brother Oh E agora Quem eu vou matar Vamos ter que esperar o respawn Não 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 Pode sair daí Cara A vez é minha Vamos fazer outra coisa Porra Apareceu um ogro ali É isso que eu falei Cara Tem muita gente upando Muita gente preparando Os personagens Para o nível 50 Para poder Jogar o Shadowlands GG Haha Ficou sem Bom Deixa eu só matar esse Esse daqui Ah não Faltam dois ainda Olha Olha isso cara Aí a gente fica Rodando o mapa Rodando 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 Procurando O monstro E não tem Porque tem muita gente Jogando Ali GG Vamos lá Vamos lá Entregar as quests E agora a gente vai passar Agora a gente vai para a última quest Desse Tutorial Agora Agora tem um ogro ali Chefe falou que você Atrasar Uma parada que eu estou impressionado Que eu não sei Eu não sei Eu não lembro se era assim Mas a animação dos dedos do boneco Eles são independentes Dá para perceber no pulo E os dedos ficam soltinhos Eu acho que antigamente Eu acho que antigamente não era assim Vamos lá Com ogros enfraquecidos Nós ganhamos tempo Para impedir O plano deles Vem uma manopla Bonita Bom trabalho Não sobrou nenhum explosivo Não é? Bom Eu já imaginava Bem Paciência Meios não me faltam Para derrotar os meus desafetos Vejo você por aí E agora vamos libertar o homem Sim Concordo Como posso lhe amparar? Agradeço pela ajuda Mas me salvar não vai deter os ogros Eles já tem essência vital Suficiente para terminar o ritual Mas morra Cidadela de Malho Negro Gorgoth Pretende trazer A poderosa Dragonesa Ravnir De volta à vida Já conseguiu Juntar Essência vital Suficiente para tentar O ritual Mesmo que Ravnir Não volte com sua força total Gorgoth Só vai parar Quando ele for morto Você tem que invadir a cidadela E acabar com o Gorgoth Antes que ele termine o ritual Eu iria com você Mas eu ainda estou recuperando Minha magia negra Da magia negra dele Até mais Vamos lá Vamos usar o look for group Cidadela do Malho Negro Encontrar group Estou na fila Espero que eu não espere muito Espero que eu não esper Aê Entra Vamos lá Vamos fazer dungeon Primeira dungeon A tutorial de dungeon Cara É maravilhoso esse jogo Tá muito gostosinho de jogar Vamos andando Eu vou manter os ogros ocupados Enquanto você os deita por terra A música dessa dungeon Tá muito gostosa Cara Isso Divide mesmo a equipe Cara, a música tá muito boa, cara Você tá louco Olha o rato, tá usando o litro de herança, hein Tô vendo Eita, ó o grandão Caraca Valeu, Shuiah GG Nível 10 Caraca, eu consegui o nível 10 aqui Vamos lá, hein Agora é o Vorgroth Pô, tem alguém aqui fazendo a dungeon e tá rushando, cara Olha isso, que chato, mano Por isso que eu não vou fazer Ou focar o conteúdo dessa série Em dungeon E sim na história Por conta disso, tem um cara que tá rushando sozinho o jogo Olha lá, aquele arrombado lá atrás Ou lá na frente, sei lá Volado Nenhum dos personagens do jogo chegaram ainda Cara, esse volado, ele quebrou a quest Tem que voltar pra buscar os personagens Ficaram pra trás Personagens de história Aí, tá vendo É isso que dá rushar, cara Eu não gosto Por isso que eu falo, velho A galera tá Ah, tem que rushar Não sei o quê Porra, cara Cadê as personagens? Bugou o cara Ah, velho Pô, o cara bugou a dungeon, mano Seus ratos Agora, começou Vocês não vão interromper o ritual Avnir destruirá todos vocês Atacar pela horda Aê Ele está terminando o ritual Ele se matou Nós, vencemos ele? Oh, grudou Você nem de longe Me deu poder suficiente Votar, morar Vitória ou morte? Oh, das patéticos Suas mortes me darão força Caraca, ataquei no ar, hein GG Ravnir foi derrotado Você recebeu o anel Agora eu sou líder do grupo A horda já passou por coisas Fale comigo Quando quiser sair daqui Temos que achar um jeito de voltar para Orgrimar Sim, senhora Antes de cabeça erguida, Paulo Coy Nós matamos um dragão E colocamos fim neste ritual ensandecido Eu lhe certificarei De que meus superiores da horda Ficarão sabendo o que você fez hoje Agora vamos sair daqui E descobrir um jeito de partir desta ilha Não baixem a guarda Aê Os ossos da horda Eu sabia que iam nos encontrar Sangue e trovão, soldados Nós estávamos tentando atravessar a tempestade Esses ogros se prostrarão perante a horda Vitória da horda Voltaremos para Orgrimar E seremos recebidos como heróis Conquistadores Olha aí Para sair do grupo Clique no botão direito Do seu retrato Show Missão cumprida Vamos voltar para Orgrimar Quando estivermos prontos Monte na Mantícora É hora de voltar para casa Ok Eu não estou em nenhum grupo Calma que eu tenho um item novo aqui Dois itens novos Eu tenho um anel E eu tenho também um capacete De malha Deixa eu ver aqui Como é que está o nosso herói Caraca Está ficando Irrado Brother Olha que bonito Show de bola Vamos embora daqui Sim Aê Essa é a nossa fuga Finalização da missão Finalizando o tutorial É a introdução do jogo Olha aí que bonito Cara Está muito gostoso Esse novo tutorial do jogo Eu queria ver como é que está Essa história na aliança Para saber se segue o mesmo fluxo Eu acho que é a mesma coisa Só muda o tom de voz Mas acho que enfrenta os mesmos perigos Aê Objetivo concluído Voltando para Kalindor No meio do nada De volta A Kalindor Nortundria Ilhas partidas Kul Tiraz Zaladar Zandalar Pandaria Caraca Começou a aparecer um monte de ilha No meio do oceano Antigamente você só tinha o Reino do Leste E Kalindor E aí você fazia E o Vortex no meio O Vortex diminuiu E apareceu um monte de ilha Depois Tela preta Atenção Atenção Orgrimar Baluarte da poderosa horta Símbolo orgulhoso Da resiliência de seu povo É nesta cidade Que a facção se encontra Para negociar mercadorias E reunir suas forças Sua rival de longa data A majestosa aliança Representa um perigo constante Mas não há adversário Mas não há adversário que se iguale Aos soldados destemidos Da Horda Os orques vieram a este mundo Com o objetivo de dominá-lo Mas hoje Esse povo está entre os seus maiores defensores A Azeroth Enfrenta perigos incontáveis Heróis corajosos Terão que se erguer Para defendê-la Pela Horda É isso aí Pela Horda Pois é, meus amigos Finalizamos finalmente O tutorial Muito obrigado a todo mundo Que acompanhou Vamos continuar jogando Com esse personagem Vamos deixar ele no nível 50 Mas Como eu vou fazer isso Vocês vão descobrir No próximo vídeo Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Não se esqueça de deixar o like Se inscrever no canal Ativar as notificações E me seguir na Twitch Twitch.tv Barra Paulo Coi Que é onde eu gravo os vídeos Ao vivo Eu vou ficando por aqui Fiquem bem Até a próxima Tchau, tchau